MÚSICA MÚSICA Finalmente consegui todas as evoluções que eu queria né Lembro que eu queria muito evoluir o Alakazam, o Charizard ali Pra ele ficar um pouquinho mais forte, pra ele não ficar tão abaixo do lápis O Metagross do Tiranitar que são meus pokémons, o negócio é louco Todo mundo acha que eu tenho level 33, na hora que vem os level 54, 55 ali, o pessoal assusta Mas beleza, ô Sky Sky? Será que ele tá dormindo ainda? Preguiçoso pra caramba Não, não tá aqui Ué, que diacho? Eu falei pra ele que depois que eu terminasse de treinar os pokémons A gente ia subir lá e acabar com a equipe Rocket né Porque ele sempre fica fazendo merda por aí E a gente tem que ficar limpando as merdas dele Tá, mas... Cadê ele? Será que ele foi treinar ainda? Será que ele tá treinando? Ah mano, eu não vou esperar ele não Eu vou lutar contra a equipe Rocket aqui Ou ele tá com medo né Tem uma Pokébola aqui, vamos ver o que isso aqui vai nos dar Pokéloot, o que que era? Deu um Thunderbolt pra gente Acho que foi um Thunderbolt É, foi um Thunderbolt Falar nisso depois eu tenho que ver quais pokémons meus Que aceitam esses ataques aqui pra gente colocar Pra ficar forte Porque não tá 100% Tá, vamos lutar com o primeiro aqui? Acho que o Alakazan dá conta É um Duck Trill Dá aquele Psyche bolado né Ai É... É meio fortinho esse Duck Trill Agora um Dodu Acho que o Dodu deu conta Deu conta, molecote Level 34 Um PJ Vai Boa Ótimo E aí Era pra sumir Ah mano Esses caras da equipe Rocket já tá sumindo Achei que ia tá sumindo Igual da outra vez Tá, vamos recuperar aqui o Alakazan Que a gente quase tomou um pau ali embaixo Ali E o negócio foi feio Agora cadê? Cadê mais esses Equipe Rocket aqui? Ah, tem mais um aqui Esse aqui também vai ser fácil Golbat Psyche mata com um hit só Vamos ver Mais um Um hit só Mais Outro Hit só Level 34 Tá ficando bolado Meu Alakazan Sabe que esse Psyche aqui Ninguém aguenta o Baquidão não Mano Simples 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 Tá Agora eu quero saber O que que essa equipe Rocket Aprontou pra ele estar aqui Mano Toda cidade que eu vou Encontro Esse fila da mãe Mas essa cidade aqui Eu encontrei algumas pessoas Só que tipo Eles correram pra montanha Será que aconteceu alguma coisa feia ali? Vamos subir essa escada aqui Mais ninguém aqui Vamos ver Vamos chegar aqui em cima Rapidão E tá Pega Agora equipe Rocket Você não vai roubar o meu ovo Vai Subway Ai caraca mano Eu não consigo destruir vocês E agora cara? Ai meu Deus São muitos Que dama toda É Ressilock Eu não consigo destruir a equipe Rocket Mas o que que você tá fazendo aqui? Você chamou teu pokémon de Subway Você tá com fome? Não Meu pokémon é Subway Tudo bem Português? É Subway Você jogou um lanche no cara? É E eu tô num momento ocupado Ou você me ajuda Ou não me atrapalha Ai meu Deus do céu Tá Eu vim aqui pra dar conta deles Vim pra ganhar deles Mas o que que você tá fazendo aqui? Você falou que você tá com um ovo raro de lendário? Então Eu tô com um ovo E caiu no meteoro Você que tá a acreditar? Eu tô aqui andando de boa Tudo bem? Beleza Eu tava comprando minha camisa Que camisa? A gente tá aqui pra ganhar Insignia Ganhar do ginásio Ir pra liga pokémon Então Acho que eu vou ganhar sem look Aí eu tava ali de boa E caiu um meteoro Aí eu de curioso Fui ver o que que era E eu descobri que era um ovo Aparentemente deve ser um ovo de lendário Olha só Lança pra nós, hein Lança pra nós Não, mas aí é que tá o problema Aí lotou de Rocket Equipe Rocket E tá querendo roubar meu ovo Eu já sei, já sei, já sei Ó, você me dá ele Eu vazo embora Aí eles vão ver que você não tem E eles deixam sem paz Eles tão ouvindo Tô daqui Tem um monte de gente aqui Tá olhando até pro meu Subway Olha lá Ô, louco Para de olhar pro meu Subway Eu tô vendo Não vai ter jeito mesmo não Ó, vou fazer o seguinte Você luta com aquele lado E eu luto com esse lado A gente vai eliminando E depois a gente pega o líder ali Mas é Se eu te falar que eu tô muito, muito ruim Nossa, você tem um Alakazan Ô, amigão Eu vim preparado pra luta, né Nossa, eu vou lutar aqui então Vou honrar, vou honrar É... Eu não tô honrando não Eu tô morrendo pra um PJ Ah, não Você tá de sacanagem Você não aguenta Não, meu Subway Não mata um PJ Mano, meu Alakazan Tá matando todo mundo aqui Ai, meu Deus do céu, mano Mano, a gente não pode deixar roubar aqui Ô, Portuga É... Você sabe que... É... A camisa aqui que eu vim comprar aqui É a melhor camisa do universo do Pokémon? Mano, o que que você tá fazendo? Você vem numa cidade pra comprar camisa Mas é... Mas é... Porque tem que andar no look Você... Mano, você anda... Você usa cueca Ah, mas... Mas... Você... Cueca é o look Do verão Verão Moda Week Ai, meu Deus do céu Tá, vou usar meu Charizard aqui Não queria usar ele Tinha acabado de treinar O bichão aqui Ele tá fortão Tá fortão Eu tô tomando um pau pro PJ aqui Sério mesmo Morri pro PJ Eu tô vendo que você tá apanhando aí Meu Deus, mano Que PJ forte Ó, eu já matei Eu já matei quase tudo Você não matou nem o... Ô, Loki Você tá muito preguiçoso, velho Mano, eu não tô preguiçoso Eu tô... É fraco mesmo Que... Mano, você não consegue matar Os caras não conseguem matar ninguém, velho Mano, fazer o quê? Ué Você... Eu morri É, então É... Número 1 Vamos correr Uh Não, você pode ficar aí Eles não vão deixar você ir embora não Vai ter que ganhar deles Mas, ó Pessoal, ó Eu dei o ovo pra ele Vá lá Ligue com ele É, eles viram... Eles viram mesmo que você deu o ovo pra mim, né? Não, mas olha só Fingi agora, ó Tá aqui um pão Eles acreditam Agora eu vou embora Ah, eles tão vendo mesmo Obrigado Nossa, eu dei todos os meus pães Eu sou burro É, obrigado Eu tenho comida pro ano inteiro Eu fiquei com fome agora Você não matou o... Tô, tô, isso aqui, ó Dou set pra você Nossa, mas eu tinha 33 Claro Eu tô fazendo trabalho sujo aqui Eu tô tentando Tendo ganhar todo mundo Você não ganhou nem daquilo ali, né? Não, eu não ganhei, mano Você consegue ganhar pra mim? Ai, meu Deus do céu Tem que ser só babar Não, mas eu é, mas... Nossa, você tem um A pra shine? Lógico, meus pokémons... Ele é roxinho, né? Bonitinho Sim, mas não Meus pokémons são tudo lindos Vai fora Ô, não adianta bater, ô, cabeção Ué, mas é... Se não rola... Se não rola briga de pokémon Rola briga de porrada Que é assim que eu aprendi na minha escola Você vai apanhar Olha o tanto deles que tá aqui Ah, mas se você não ganha no pokémon Tu ganha na porrada Nunca viu você na escola? Ah, tá aqui, ó Falta só o líder Vamos ver o que esse líder deles ali tem Vamos ver se aquele é capaz Ô, cabeção, não vai adiantar Ah, tá bom então Desculpa Então ganha aí Ah, eu vou sentar então Só pra observar a luta Meu Deus do céu Além de você pegar o ovo, tá ligado? Você não tá fazendo nada Eu tô tendo aqui que brigar Batalhar com eles E você tá aí, tipo Todo pomposão Ué, é pomposão Gostei da palavra É pomposo Tá todo aí se exibindo aí Nossa, mano E eu que tô fazendo trabalho sujo aqui Ah, né Sujo você é Então você tem que fazer O que é que é sujo? Fica quieto Olha só, eu vou até deitar Enquanto você tá lutando ainda Se você ficar enchendo meu saco Eu vou deixar você com eles E eu vou embora sozinho É, eu tô deitado E eu vou embora com o ovo Vou mandar eles levar você E levar seus pokémon Ai, não Ai, desculpa então, amigão Eu vou apoiar você Vai, portuguinha Ganha Uhul Gostou? Não, não gostei Nem um pouco É, nem eu gostei um pouco Você podia lutar com os lados de cima ali, né? Eu podia Mas olha só o que eu vou fazer Isso aqui vai deixar distraído Agora tu vai ganhar Peraí, o que é isso aqui que ele me deu? Cadê? Ué, parece que veio mais alguma coisa no meteoro Se liga, se liga Por aí, vamos subir aqui Deixa ele ver Será que ele pegou e eu não vi? Ah, mano Eu fui roubado Eles não foram embora ainda Não tô entendendo Esses ladrões de carteirinha Se liga, se liga Olha isso aqui Olha aí Tinha mais isso aqui dentro do meteoro Nossa, mó da hora Spawnou um lendário no oceano Nossa, vamos fazer o seguinte Então, você vai pegar o lendário Você me deixa isso aqui Pra eu estudar por três dias Devolve Beleza? Não, não, não Vem cá, vem cá Tá louco? Toma Eu nem tenho nível suficiente Vou até deitar Levanta Oxi, tá dormindo aqui, ó Tá ficando de noite É, você vai ficar com eles? Então tá bom Pode ficar aí Não, não, beleza Eu vou contigo O quê? Por que comigo? É porque É porque eu É porque eu gosto de você Não Não, por enquanto Sabe o que você pode fazer? Você pode me ajudar a achar o Sky O Sky sumiu? O Sky sumiu É preguiçoso Eu falei pra ele Que a gente ia lutar com a equipe Rocket aqui Ia ver o que tinha aqui em cima Porque ele estava aqui E ele sumiu Ah Mas você sabe por que eu estava aqui nessa cidade? Hum Que na real eu estava te seguindo mesmo Ah, sai que cara Mas por que você não falou que estava atrás da gente? Ué, é porque Eu estava tipo olhando você com o Sky Meio que me senti ciúme, sabe? Ai, meu Deus do céu O cara está cansando É, eu falei Não, vou esperar e tudo mais Aí Eu vi que o Sky sumiu Num piscar de olho Eu estava dormindo Quando eu olho Eu olho e o Sky não está mais Eu falei É o meu momento certo De eu aparecer na equipe do Portugal Ele vai me aceitar Com certeza Você achou o mesmo que eu precisava de você? Tá bom, estou brincando Estou brincando Você vai me ajudar Tá, mas a gente tem que achar o Sky agora E outra Eu vim aqui para pegar a insignia, né? A gente tem que ir lá onde está o Ash também É, mas Então eu sou oficialmente da sua equipe Não, você vai ter que passar pelos testes ainda Ah Não ser chato igual você é Ah, tá, tá bom Esse aí eu consigo E sabe que eu conheço o Ash, né? Então você falou com a pessoa certa O que você conhece o Ash? Como assim? Eu treinei muito com ele Treinei muito O Ash então era meu amigo Desde pequenininho Picote Eu estou vendo, né? Você não conseguiu bater em nenhum pessoal da equipe Rock É porque eu não quero ser treinador de Pokémon Eu quero ser tratador Como assim? Tratador? Ué, mas tratador, por exemplo Treinador, treino de Pokémon para lutar Tratador só faz carinho Dá alimentação Meu Deus do céu Não sei o que eu estou fazendo com esse cara aqui Eu estou Não, você Mas olha só Eu vou fazer carinho Você sabe que se eu fizer carinho Nos seus Pokémon Eles ficam mais fortes, né? Eu não sei Se eu der ração Tá, mas tudo bem Eu vi que você perdeu lá Mas mostra os seus Pokémon para mim aí Ah, você quer ver meus Pokémon? É, eu não vi Você ficou falando que você está fraco Mas vamos dar uma olhada aí É, eu sou meio que um treinador É, de fantasmas Porque é um Pokémon que eu gosto muito, sabe? Hum, entendi Esse aqui é o meu Subway Olha só ele, como é que ele é bonito É um Singular Não, é um Subway Você não sabe pronunciar certo Aí acontece Eu tenho um Dusclops Que eu chamo ele de Dus-Dus O cara está inventando apelidinho para os Pokémon dele Não, mas os meus Pokémon tem que ver Mas como eu falei Eu sou tratador Todo tratador tem que inventar apelido Ele tem o Genja Genja? Não é Gengar? Não, não É Genja Ele não gosta de chamar de Gengar Ele fica todo irritado Eu tinha olhado para o lado aqui Tinha visto um Pokémon mó da hora Você ficou me distraindo com esse papinho seu aí De comida E eu acabei perdendo Eu acho que era até um Pokémon fantasma Mais uma coisa Nossa, um Pokémon fantasma é onde? Aqui, ó Aqui, ó Eu acho que tem dois, ó Aqui, ó Esse Pokémon de Olhudo aqui, ó Cadê, cadê? Esse Pokémon Olhudo aqui Ah, esse aí minha avó tem Não gosto não Ele é mó chato Ué? Ele ficava assustando minha avó Enquanto ela está fazendo comida Onde é? Peraí Você é treinador fantasma? Você não quer um Pokémon fantasma? É que ele é ali, não Por que não? Porque eu tenho histórias tristes com ele Eu vou contar, mano Não, peraí Fala a verdade Você está sem Pokébola, né? Como você quer ser o treinador sem Pokébola? Ué, mas é... Tá, pera, pera Vem cá, ó Tô aqui, ó Tenta capturar ele, vai Muito obrigado Esse vai ser seu teste Se você conseguir capturar ele Eu deixo você aí comigo Isso eu não consegui Aí, meu amigo Você vai ficar pra trás É um teste meio difícil É um teste meio difícil de fazer Não, tem que ser Tem que ser uma pessoa boa Pra entrar na minha equipe Ai, caraca, mano E agora? Qual poder que eu vou usar? Não sei Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Eu sou um péssimo treinador fantasma Uh, ginga Uh, ginga Não tá dando muito certo, não Vou até acompanhar a luta Cadê onde que veio aqui? Eu tenho como pra mim olhar a luta Deixa eu dar uma olhada Ih, ele tá batendo no CF, hein? Nossa, mas ele tá me batendo muito hard Não, não, peraí É Ele tá batendo Você tá tomando uma surra muito grande O Pokémon tá legal 20 É, mas agora Olha só Eu tô agora dando um pau nele, filho Eu tô entendendo mesmo Agora vai, ó O Doscop vai dar um pau nele, ó Filho, presta atenção Cadê? Não, Doscop Aguanta só um pouquinho Ai, meu Deus Vou tacar a Pokébola Pokébola Peraí Pokébola, vai! Tô esperando Tô esperando você capturar ele Tá difícil aí? É, tô esperando aqui também Porque ele entrou na Pokébola Agora vamos ver se ele vai aceitar a minha Pokébola Aí, tá Capturei Eu acho que temos um novo membro Para a sua equipe Tananã A nossa equipe É a melhor É a melhor Onde você tá indo? Tô indo atrás de você Não, não Você tem que capturar outro Pokémon também Você tem que capturar esse aqui, ó Não, não Você tá inventando desculpa Esse aqui Você tem que ser bom e jogar de primeira Para capturar ele Não, mas eu já entrei Eu não quero esse Pokémon Não, ele é fantasma também Taca Você tem que Ah, mas eu não gosto Não, você entrar na batalha Você tem que jogar Pokébola E ver se ele fica É os testes É os testes É o teste Joga Você não quer nem aceitar a Pokébola Aí Foi Mas olha só Se a gente tiver uma equipe A gente vai ser muito amigo A gente vai ser tipo o Bonny Clark Sabia? Aham, ele fugiu Você não tá conseguindo não Eu posso te dar uma dica Onde o Ash tá, hein Não, não, não Você tem que capturar Mas eu vou gastar todas as minhas Pokébolas Eu te dei de presente Era minha, ô safado Não é, mas eu Mas eu quero guardar, ué Aí, dá, dá Eu tirei Equipe Eu tô na equipe Uh Tá, agora devolve Minhas Pokébolas Tá Agora, como a gente tá na equipe A gente precisa de um nome Mas antes disso Você tem que me falar Por que você tava procurando o Ash? Meu Deus, ele fala demais, gente Não dá Eu tava procurando o Ash por quê? Ô, fala aí Tá bom, pera Vamos lá Primeira regra Fale menos Tá Tá ok? Tá, e agora Pera aí Mostra aquele ovo lá de novo Cadê aquele ovo? Tá aqui na minha mão Você é um Lucky Egg Você tá com outro ovo de lendário aí Dentro do meteoro, né Seu safado Não sei Pode ser que seja Pode ser que não Ele tá Enquanto você não me falar a verdade Você não vai ser da minha equipe Você passou nos testes Eu já passei de todos os testes Agora, olha só Eu vou te mostrar onde fica o Ash E, futuramente, quem sabe O meu ovo de lendário Que a equipe Rocket queria pegar Pode ser um lendário muito bom E eu te dou Beleza, então A gente vai vendo se esse ovo vai chocar Aí, qualquer coisa, você me dá o Pokémon Eu te dou Mas com uma condição A nossa equipe tem que se chamar Osmitinhos Ai, meu Deus do céu Ele tá com esse nome de equipe Tá, vamos atrás do... Pera aí É onde que é, na verdade Eu acho que é numa vila Que eu tava treinando lá Não, é pelo deserto Porque eu vi que o Ash agora Ele é morador de deserto Ah, mas é tudo deserto, seu cabeção Ué, mas eu falei que ele morava Eu sabia onde ele morava Não falei aonde Ah, meu Deus do céu Tá, eu vou lá na ilha que eu tava lá E vou ver se eu encontro ele Porque é mais fácil do que eu ficar Seguindo você Mas sabia que o nome do Ash é Renan, né? Que Renan? É Renan, mano Renan Ash Ai, meu Deus do céu É o segundo nome dele, é o Ash Aham, entendi, tá? Vamos atrás lá da vila Onde eu provavelmente vi o Ash da última vez Aí sim Eu ver se eu consigo ganhar essa insígnia dele Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá?